E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai dar continuidade ao Pet Note 3.10 do VGzinho, essa segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte ainda, tem o card aqui em cima, só clica no card, assiste a primeira parte e já volta aqui bem rapidinho. 3 minutinhos, 4 minutinhos, você já mata a primeira parte e já dá continuidade aí com a segunda parte do Pet Note. Essa atualização teve várias modificações no meta do X3 principalmente, ele recebeu várias mudanças. E pra não ficar muito maçante o vídeo, é um vídeo que já é um vídeo longo, pra não ficar passando parte por parte, eu vou só passar por cima aqui e dar uma pincelada nas partes mais importantes da atualização aí do X3, das mudanças do X3. O 3 vs 3 após as alterações ficou um modo muito mais dinâmico e mais rápido. A Kraken passou a nascer aos 12 minutos e não aos 15 como era antigamente, isso possibilitou que esse objetivo seja feito mais cedo. A jungle ficou extremamente difícil, principalmente para o suporte auxiliar no farm ou no roubo. Os minions tiveram um grande buff na saúde, o que tornou o Stormcrow um item quase indispensável para os jungles nesse meta, ou até mesmo para o suporte se ele quiser ser mais agressivo e dar uma ajudada melhor na captura aí dos minions na jungle. A sentinela de cristal está muito forte galera, está bem forte mesmo. E assim como a Kraken está bem difícil de ser solada, a Kraken principalmente né, que a Kraken já era difícil de ser solada, era solada apenas por alguns heróis específicos. E agora está muito mais difícil que ela aumentou, apesar de ter diminuído um pouco a defesa desses minions, de todos os minions da jungle que tiveram alguma diminuição na defesa, eles estão muito mais fortes. No entanto, a sentinela não possui mais vida e agora ela vai conceder um buff para o herói que matá-la. Esse buff é de 15% mais de dano, 20% de menos dano e 25% de lentidão aos inimigos próximos. E de modo geral, para o vídeo não ficar muito longo, não se estender muito, porque esse vídeo já é um vídeo longo e infelizmente eu não consigo fazer o patch note de forma diferente, porque eu sou assim, ou eu faço falando tudo ou então eu não faço o vídeo. Então eu faço falando tudo e infelizmente ele fica meio maçante. Eu dividi isso em duas partes para ver se dava uma amenizada nisso. Mas voltando ao vídeo, esse método X3 tornou as TF muito importante. Uma TF mal feita no início e terminada em Ace pode dar uma vantagem muito grande ao inimigo e difícil de ser recuperada. Então galera, tenham ciência da hora certa de lutar e de recuar. Então galera, vamos começar a falar dos heróis, dos buffs e nerfs dos heróis, que é a parte mais esperada aí do patch note. Vamos começar falando da Anka. A Anka que na sua habilidade A teve um nerf no dano e na reativa da sua habilidade A, que é o segundo clique ali nessa habilidade, a duração da velocidade de movimento bônus foi reduzido. O dano dessa habilidade também foi diminuído juntamente com a taxa de cristal que foi de 80% para 60%. Dance of Blade, que é a habilidade B da Anka, teve o dano também nerfado e a taxa de cristal dessa habilidade também foi nerfada. Na ultimate aconteceu a mesma coisa, o tempo de recarga foi nerfado nessa habilidade da Anka. O Ardan recebeu um nerf na vingança por golpe do seu bônus herói. Ardan deixou de receber vingança após conjurar Vanguard em si mesmo. A recuperação de vingança no overdrive da Vanguard recebeu um buff. O dano da Vanguard foi nerfado juntamente com o alcance, já o tempo de recarga foi bufado. A habilidade B do Ardan teve um buff no dano, um nerf no porcentagem de dano bônus e no alcance. Já o tempo de recarga recebeu uma escalonada e acabou ficando menor em todos os níveis. Já ultimate do Ardan teve um nerf no tempo de recarga, na duração e na duração do atordoamento. Já o Baron recebeu algumas modificações em alguns atributos. Foram eles, velocidade de movimento que recebeu um pequeno buff, ataque básico que teve o alcance aumentado, dano no alvo primário que teve a taxa de arma bufada, dano espalhado que também teve a taxa de arma bufada. Já a habilidade B teve a velocidade de movimento nerfada e a taxa de arma bufada. Já a ultimate do Baron teve o alcance de ataque bônus também nerfado. E o Flicker recebeu um nerf no atributo velocidade de movimento. A sua habilidade A no dano por segundo recebeu um nerf e na taxa de cristal um buff. A mesma coisa no dano por segundo da habilidade B que recebeu um nerf. Já a ultimate do Flicker teve um pequeno buff no tempo antes de ficar furtivo. O Fortress agora pula imediatamente para o alvo e então marca com uma presa na habilidade A. O tempo de recarga foi bufado e o dano dessa habilidade também foi bufado. Já a Gwyn na sua habilidade A teve o tempo de recarga, custo de energia, dano e a taxa de cristal do dano bufadas. Já na habilidade B o tempo de recarga foi bufado e o custo de energia recebeu um pequeno nerf. Já ultimate da Gwyn recebeu um nerf no tempo de recarga, um buff no alcance, um nerf no dano e a taxa de cristal foi bufada. A duração do atordoamento também recebeu um pequeno nerf. Já o Idris teve a taxa de cristal do ataque à distância do seu bônus heróico bufado e a taxa de arma do ataque à distância dessa mesma habilidade nerfada. A habilidade A do Idris teve o custo de estamina aumentado. A amplificação de dano foi nerfada. A barreira dessa habilidade recebeu um nerf. A taxa de arma da barreira recebeu um pequeno buff. A duração da barreira teve uma diminuição de 3,5% para 1,5%. O bloqueio da barreira que é o tempo sem receber danos teve um pequeno buff. E tem uma novidade, bônus de arma e a taxa de arma recebeu um pequeno buff de 0% para 3%. A habilidade B do Idris teve o tempo de recarga, a recuperação de estamina por golpe, a taxa de cristal e a taxa de arma nerfada. E a novidade é o dano periódico, que era 0 e agora ele tem os valores de 200, 350 e 500 nos 3 levels da Ultimate. E a taxa de cristal, que era 0 e passou a 125%. E o dano dessa habilidade recebeu um nerf bem grande, cara. Foi bem nerfada o dano da Ultimate do Idris. E a taxa de arma também recebeu um nerf de 50%. Já a Jolie recebeu na sua taxa de cristal uma redução de 170% para 100%. E a habilidade B teve a perfuração bônus removida, deixou de acertar críticos no overdrive. E o custo de energia, que era único, agora é escalonado. O tempo de recarga recebeu um pequeno nerf. O dano foi aumentado, a taxa de arma também recebeu um aumento junto com a taxa de cristal, que também foi bufada. E a Ultimate da Jolie teve a taxa de cristal bufada. E a Kinect recebeu o nerf na taxa de arma do seu bônus heróico. Já a Koska agora também infringe danos iguais aos ataques básicos ao acertar a sua habilidade A. O tempo de recarga, o dano bônus, o custo de energia dessa habilidade foram nerfados. E a sua habilidade B teve a taxa de arma do ataque bônus bufada, de 0% para 30%. Já a Lorelai, que estava um boneco bem chato de se jogar contra, teve a taxa de cristal do ataque básico do seu bônus heróico nerfado. A sua habilidade A, na demora do impacto, recebeu um pequeno nerf. A duração do atordoamento também teve um pequeno nerf. Na habilidade B, a demora de impacto aumentou um pouco. E a duração do atordoamento no bônus de saúde teve um pequeno nerf. Já o tempo de recarga da habilidade B da Lorelai, recebeu um pequeno nerf, que passou de 25% para 20% juntamente com um bônus de saúde, que também recebeu um pequeno nerf. Já a ultimate da Lorelai teve o tempo de recarga nerfado. Já a Lyra teve muitas modificações galera, eu acho que foi o herói que mais recebeu modificações nessa atualização. O seu bônus heróico teve a taxa de cristal do dano do ataque primário nerfado. A sua habilidade A teve várias modificações. Teve o tempo de recarga, recebeu um pequeno buff. Custo de energia, o dano por segundo. A taxa de cristal do dano por segundo. A cura por segundo, o dano de explosão. Esses atributos dessa habilidade foram todos nerfados. Já a taxa de saúde da cura por segundo e o impulso de saúde. Na verdade a taxa de saúde do impulso de saúde teve um pequeno buff. Mas foi pequena coisa aí, apenas acredito para equilibrar com algumas modificações que também tiveram alguns itens. Já a habilidade B da Lyra recebeu uma novidade no overdrive. Que aumenta significativamente a duração do retardo e aumenta significativamente a força do retardo. O tempo de recarga dessa habilidade recebeu um pequeno buff. O custo de energia foi nerfado. E o dano dessa habilidade da habilidade B recebeu um buff e um nerf na taxa de cristal do dano. Já a ultimate da Lyra teve o tempo de recarga nerfado. O custo de energia também nerfado. E o alcance recebeu também um pequeno nerf. Já o Magnus teve a hitbox ligeiramente reduzida na sua habilidade A. O dano primário, na verdade a taxa de cristal do dano primário, teve um pequeno buff. O dano secundário teve um pequeno buff também. E a taxa de cristal também foi buffada. Isso mesmo que o Magnus estava precisando. Alguns buffs na ultimate do Magnus, o dano sofreu um pequeno nerf e a taxa de cristal também foi nerfada. Já a Malene na sua habilidade A na forma de luz, teve a duração do enraizar buffada. A taxa de cristal do dano dessa habilidade recebeu um pequeno nerf. E a habilidade A da Malene já na forma sombria, teve o dano buffado e a taxa de cristal também buffada. A habilidade B da Malene na forma de luz, teve a barreira buffada e a velocidade de movimento também buffada. E a habilidade B, na forma sombria, teve o tempo de recarga buffado. Já o Ren no seu bônus heróico, deixou de aplicar congelar. O reforço de saúde recebido de não heróis foi buffado. A porcentagem máxima de reforço de saúde também foi buffada. A habilidade A do Ren, deixou de ter o bônus congelar. E o dano primário, teve o dano buffado. A taxa de cristal também foi buffada. E o dano secundário recebeu um nerf. E o Reza foi um herói que recebeu várias modificações nessa atualização. O bônus heróico, teve uma modificação no dano do bônus heróico baseado no level. A taxa de cristal do bônus heróico recebeu um grande buff. A habilidade A do Reza, teve o tempo de recarga buffado. O custo de energia buffado. E o dano recebeu um pequeno nerf no dano e na taxa de cristal do dano. A habilidade B do Reza, teve o tempo de recarga buffado. O tempo de recarga recebeu um pequeno buff também. O custo de energia foi nerfado. O dano da investida foi buffado. A taxa de cristal do dano de energia recebeu um pequeno nerf. E o dano do ataque básico reforçado recebeu um nerf no dano e na taxa de cristal. Já a ultimate do Reza, teve o tempo de recarga, o custo de energia, o dano e o reforço de saúde nerfada. Apenas a taxa de cristal do reforço de saúde e a duração da ultimate tiveram um pequeno buff. Já o Sal agora gera pilhas de spin-up gradualmente na habilidade B. E a sua ultimate teve um rework. O Sal dispara um cartucho explosivo que infringe danos em inimigos próximos quando explode. O dano é 150, 225 mais 300, mais 100% de poder de arma, mais 140% de poder de cristal. Já o Silvernail teve o nerf no seu atributo dano. Seu bônus heróico agora sempre dispara se houver uma flecha. E a habilidade A teve a duração e o retardo nerfados. Já o Scarf teve dano por segundo, saúde máxima como dano do ataque básico do seu bônus heróico, buffados. E o modificador de golpe crítico, removido. Já a habilidade A, Spitfire, teve o tempo de recarga, custo de energia e dano nerfado. Apenas a taxa de cristal e o alcance receberam um pequeno buff. Já a habilidade B do Scarf teve o custo de energia e o dano por segundo nerfado. Já o dano recebeu um pequeno buff. E a taxa de cristal do dano foi nerfada juntamente com a taxa de cristal do dano por segundo que também recebeu um pequeno nerf. A ultimate do Scarf teve um bônus de perfuração de escudo removido, reforço de saúde removido. O tempo de recarga foi buffado. O custo de energia recebeu um nerf. E o dano por segundo recebeu um grande buff juntamente com a taxa de cristal que também foi buffada. Já o Taka na sua habilidade A teve o tempo de recarga buffado. A sua habilidade B deixou de curar e o custo de energia recebeu um buff. Teve uma diminuída aí o custo de energia dessa habilidade. O impulso de velocidade deu aumentada e o Taka tá bem rápido hein galera. Tem pessoal que tá falando que ele tá voando. E a duração dessa habilidade também teve um pequeno buff juntamente com o tempo de recarga que também foi buffado. Já a ultimate do Taka teve o tempo de recarga buffado e a taxa de arma foi nerfada. E o Vox teve a taxa de cristal do dano da ressonância e do dano do ataque básico do seu bônus heróico nerfado. Já o tempo de recarga e o custo de energia da habilidade A do Vox sofreram um pequeno buff. E o multiplicador de dano foi nerfado. A habilidade B teve o custo de energia nerfado. E por fim a ultimate do Vox que teve o tempo de recarga e o custo de energia nerfado. Já a taxa de cristal e o dano de explosão receberam um buff juntamente com a duração do silêncio. E agora vamos começar a falar dos itens. O Atlas teve o custo total reduzido. O Bonesaw teve o custo total aumentado. O poder de arma foi nerfado. A velocidade recebeu um pequeno buff juntamente com a perfuração de armadura. Broken Myth teve o custo total também aumentado. E a perfuração de escudo recebeu um pequeno buff. Capacitor Plate teve o custo total nerfado. Ou seja, foi buffado né. Foi diminuído, ficou melhor então. O custo foi buffado. O Crossable teve o custo total reduzido. E a saúde também foi reduzida. Dragon Hurt teve a saúde reduzida. O Fonten Renewal ficou um pouco mais barato. O Oak Hurt, que é aquele coraçãozinho, teve a saúde reduzida. Poisoned Chief teve o custo total aumentado. Pulse Wave teve o custo total reduzido em 250 ouros. O dano contínuo passivo foi aumentado para 25%. E ele passou a não provocar mais dano contínuo em estruturas. O Reflex teve a saúde reduzida. Rocks Decree teve o custo também reduzido. O Spellfire teve o custo aumentado. Ficou um pouco mais caro aí esse item. E o dano contínuo do Spellfire, baseado no level, recebeu um pequeno nerf. E a taxa de cristal foi aumentada. E o Stormcrow teve o dano real modificado aí nos primeiros leveis. Stormguard Banner teve a saúde reduzida. E o dano real também foi aumentado nos primeiros leveis e nos últimos leveis. Recebeu um bom buff aí o Stormguard. Tencil Ball teve o custo total também aumentado. O dano para ativar teve um pequeno aumento. E a perfuração de armadura foi aumentada para 45%. Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostaram deixe seu likezinho, se inscreva no canal e não esqueçam de acionar o sininho das notificações. Para sempre ficar sabendo quando eu posto um videozinho novo. É isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!